MC King e Ribi, serial killer, se bobear já chego atirando, MC King e Ribi que tá falando, se vacilar continuarei matando, eu gosto das visas que na pica fica arrebentando, sentando, mamando, quicando, rebolando e gozando, se liga no que eu tô te falando, passo o dia inteiro tragando, ela gosta de fumar um beck, vou deixá-la doidona de Jack, em seguida um boquete, ela senta no colo do deus do trap, vem aqui e fortalece, que nós fumar erva pra aliviar o estresse, escuta o que eu tô te falando, tenho serial killer no meu comando, se vier mandado vai sair sangrando, não aceito brincadeira e por isso é coisa de criança, se vier mandado começa a matança, nunca perco a manha, eu gosto daquelas que se assanha, quando me vê todo trajado de gangsta, ficam salientes quando dou os tapas e chamam de piranha, é hoje que tudo libera a chana, os moleques da serra gostam mais do que lasanha, maminha vem pra cá e me mama, que nós resolve tudo na cama, eu admito de verdade, gosto de ficar na onda da maconha, aqui não tem pamonha, em busca de uma loja e ela se apaixona, só tô rando baseado o dia inteiro enquanto as notas MC King e Bibi só conta, vai estar no meu patamar ao invés da sua sonha, porque fico o dia inteiro viajando na maconha, tudo nóis querendo ser eu, mas se liga que foi o rap que me escolheu, percebeu? Eu só dou o papo reto, porque fecho com o certo, papo de visão com quem sobreviveu no submundo paralelo, hoje tem cordão de ouro amarelo, se tiver mandado eu te acerto, eu te miro e não erro, vai ser tiro certeiro, no seu peito, eu gosto de queimar o baseado e sentir o cheiro, sou simples mas sou guerreiro, com dinheiro ou você conquista respeito, mas que fique claro que não gosto de terceiros, se tiver mandado te passo no meio.